Você gosta de esportes? Tá procurando uma loja de esportes em Orlando? Então acompanha esse vídeo! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a loja Sports Authority, que é uma das maiores redes de lojas de esportes dos Estados Unidos. Eles têm cerca de 450 lojas em todo o país. Ali na região de Orlando tem duas lojas, pelo menos mais próximas ali da região dos parques, e tem mais umas 4 ou 5 lojas um pouco mais afastadas. O endereço dessas duas lojas eu vou colocar na descrição do vídeo e também o site da loja pra você poder dar uma olhada nos produtos que tem pelo site. Eu fui nessa loja porque a minha filha queria um patins, não aqueles patins in-line, que as 4 rodas são uma atrás da outra. Ela queria aquele outro tipo de patins que é mais pra patinação artística, que é também mais pra quem tá começando, que é mais fácil. Então eu pesquisei na internet, vi essa loja e dei uma passadinha lá. Eu fui na loja que fica dentro do shopping The Loop, que fica em Kissimmee. É uma loja relativamente grande, né? Tem bastante coisa, como vocês vão ver no vídeo aí. Nós fomos atendidos pelo Michael, o vendedor lá, que foi super gente boa, bem atencioso com a gente, explicou direitinho, né? E acabamos comprando até mais coisa do que a gente precisava. Então dá uma olhadinha agora na loja como é que é pra você ter uma ideia da quantidade de itens que você vai achar lá. Então essa é a loja. Aqui é equipamentos de golfe, né? Você vê que tem tacos, carrinhos, bolas, roupas apropriadas, né? Pra esporte, bonés. Aqui tem vários corredores de tênis das principais marcas. New Balance, Nike, Adidas. Tudo separadinho, organizado. Masculino de um lado, feminino de outro, de criança mais lá no fundo. Aí nos corredores tem meias de vários tipos, né? Mais tênis. Aqui a parte infantil e aqui a parte de bicicletas. Repare que aqui do lado direito tem tipo um saldão de tênis, né? Que geralmente são tênis que tem poucos pares, né? Ali no fundo da loja tem patins, foi onde eu comprei pra minha filha. Aí tem essa parte de bicicleta com capacete, roupa, várias marcas de bicicleta. E aqui, ó, que legal. Tem até uma oficina, ó. Tem um... Bicicletaria, né? Aí tem vários tipos de chinelo. Roupa, é o que mais tem na loja. De todos os tipos. Maiô. A loja é muito grande. Óculos de natação. Prancha. Snorkel. Cadeiras de praia, ó. Barraca, mochila. Churrasqueira. Cayaque. Cadeiras de camping, barracas. Tem uma parte aí de armas de paintball. Arco e flecha. Ó, mesinha com copo. Mais roupa de praia, ó. Equipamento de ginástica, bolas de basquete, de vários esportes. Copos. Raquetes de tênis. Olha a quantidade. Quer ver? Olha a quantidade de raquete de tênis que tem aqui. A parede inteira só de raquete de tênis, ó. Bolas. Mais bolas. Taco de beisebol. Bolas de beisebol. Roupas relativas ao esporte. Taco. Aqui tem a parte de academia, né? Olha as esteiras. Cada uma mais louca que a outra. Uma esteira dessa é 900 dólares. Ó, equipamentos de musculação, ginástica, pesos. Pra você montar uma academia aí em Orlando, ó. Bicicleta, elíptico. Mochilas lá no fundo. Fone de ouvido. Tem até capa de celular aí, ó. Tem uma sucessão de guloseimas aí, né? Barrinha de cereal. GoPro. Também vende GoPro aqui na loja. Acessórios pra ela. E é isso, pessoal. Olha o tamanho da loja. Loja tranquila, bem sossegada pra comprar de boa aí, ó. Então, essa foi a dica de hoje aí, dessa loja de esportes. Fiquem ligados no canal, que em breve tem mais vídeos aí. Não se esqueça de escrever pra receber as novidades. Se curtiu aí, dá um joinha aí, beleza? Um abraço e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL